Estou aqui da empresa Chef Forum do PESC de Aradaquara e estou aqui para falar para vocês sobre esse E-fiscal, que é uma instituição do imposto que a gente paga a mais, no qual o Alexandre nos procurou, fez uma proposta e como eu já tinha feito esse trabalho há um tempo atrás com uma outra empresa e tem dado certo, eu já conheci o trabalho e ele vinha me oferecer e a gente optou por fazer, conversamos com a família, que a gente é uma empresa familiar e a gente optou por fazer e deu tudo certo dentro do cronograma que ele passou para a gente certinho, o escritório providenciou toda a documentação, recebemos, já recebemos o valor que foi calculado, tudo dentro dos conformes, acertamos a comissão deles aí, que eu estou referindo ao trabalho deles e não tenho nada que desabone a empresa, a empresa idônea, faria de novo, estou fazendo agora mensalmente, continuei fazendo, não vou deixar mais de acumular os cinco anos, estamos fazendo mensalmente, no qual o escritório está fazendo para nós, eles estão dando uma assessoria durante um ano para a gente, também, e depois a gente vai seguir com as próprias pernas aí, né? Mas eu recomendo a todos sim que façam, por favor Alexandre aí, façam esse trabalho que eu acho que vale a pena vocês tiverem um dinheiro que na verdade é nosso, né? A gente paga mais, a gente tem direito a isso, né? E aí